Olá amigos e amigas, evite o luxo supérfluo, tudo o que sobrecarrega o ambiente atrapalha a vida, seja sóbrio e natural, o artificialismo distorce e causa fadigas inúteis, a sobriedade repousa o espírito e o corpo, seja sóbrio e natural em tudo, desde a sua pessoa até o mobiliário de sua casa, quem pouco tem é que procura mostrar mais do que possui, você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.